As senhoras podem chegar-se à frente. Este é um momento que o Wellington Biden aprecia especialmente. Brindar os visitantes com o aroma inebriante das flores ylang-ylang. Andar pelo jardim é muito bonito. É muito bom ver que há uma área como esta, Morgana, que os outros podem visitar e apreciar a natureza. Começou há 20 anos, quando o Wellington Biden plantou a sua exploração de 85 hectares. Fundou a empresa Portal Forest States e inicialmente vendia apenas produtos de madeira. Pensamos que podíamos intercalar as plantações com áreas de cultivo. E continuar com a venda das colheitas para gerar rendimentos a curto prazo. Mas a comunidade e os trabalhadores comeu tudo mesmo, antes de estar pronto. Wellington e a sua equipa decidiram propagar plantas locais e extrair óleos essenciais. Em 2018, adicionaram o ecoturismo. Em cada excursão, é servido aos visitantes um prato típico do Ghana, feito exclusivamente com produtos da floresta. Wellington Biden está também a criar laços com a comunidade em Bedum. Contratou vários locais como chefes de cozinha e guias turísticos, ou para trabalhar no seu laboratório. O técnico Isaac Koujue é responsável pela produção de óleos essenciais, bem como cosméticos naturais, como o sabonete. Como os nossos produtos são naturais, feitos com recursos da floresta, tendem a ter menos efeitos secundários e dão mesmo aquele tratamento eficaz para a aromaterapia. Sentes mesmo o aroma da planta e não há efeitos secundários nenhum. Os óleos são vendidos em todo o país. Os vendedores também dão informação detalhada sobre os produtos aos clientes. Nas visitas guiadas, os visitantes ficam a conhecer a missão da empresa. No futuro, os planos incluem projetos de construção sustentável para o negócio do ecoturismo. Isto porque queremos reduzir a nossa pegada ecológica. As atividades típicas de construção não são amigas do ambiente. Nós queremos reduzir isso e ser mais amigos do ambiente. Para Wellington Biden, é muito importante transmitir o seu conhecimento à próxima geração. Agora, o nosso foco principal é o Centro de Aprendizagem Experimental, onde vamos ensinar às pessoas aquilo que aprendemos nos últimos 20 anos. Esta é a única forma de disseminarmos rapidamente o que aprendemos, porque se resume a treino e a dar poder às pessoas para fazerem isto elas próprias. O Wellington Biden quer mostrar aos residentes locais como podem tirar o sustento da proteção da floresta.